Todos os pagamentos, a gente fez 12 pagamentos, era um saco, tá ligado? Sim. E agora tem um cara que resolve essas coisas, sabe? A vida... Vai evoluindo, né? Eu consigo ficar mais tempo com minha filha, com minha esposa. Que é importante. Consigo descansar. Porque eu tenho uma igreja pra cuidar. Eu tenho... Assim, a galera me vê no YouTube, né? Mas eu tenho... YouTube, cursos online, mas eu tenho um emprego de tempo integral, que é a igreja, que o que eu faço é pregar toda semana, tá disponível pras pessoas, né? Me reunir, administrar, pastorear. O cara me liga duas da manhã, a mulher tá saindo de casa e quer falar socorrer. Entendeu? A mulher traiu o marido, quer confessar, mas não tem muita coragem, tem medo do marido dar a mão na cara dela e me pede pra estar lá junto, né? O filho da mulher entrou nas drogas, o cara tá morrendo, precisa de alguém pra ir lá. Entendeu? Aí faz parte do nosso... O cara tá com problema com droga, com ira, o que é que seja. Eu ser pastor faz eu ter muito medo da tua maconha, tá ligado? Porque... E você vê os casos mais negativos que são possíveis dentro desse universo. Eu tô lá na desgraça, entendeu? É na galera que começou a maconhinha. Do cara que não devia estar usando droga, por estar usando. Pois é. O cara lá de São José do Mipimbu, que assiste o Flow, que vê o Monarco fumar, que o Monarco tem grana, gasta oito papo por meio de maconha de alta qualidade que trazem pra ele. Que não é do tráfico. Pois é, mas o cara não tem como fazer isso. O cara sobe lá um morro, pega o negócio, se envolve com quem não pode e morre. Sim. Entendeu? Aí, cara... Qual é a moral da história? O cara é burro. O fume e maconha. É. Proérgico. A moral da história é que as pessoas têm que entender que droga não é um... Não é brinquedo. Não é brinquedo. É uma ferramenta igual a uma arma. Pois é. Você pode se matar com uma arma. Facilmente. Eu fico muito preocupado, fazendo um pequeno parênteses aqui, que eu vou voltar pra essa parte aí, de tu desprezar o teu poder de influência sobre gente muito simples, sabe? Mas eu entendo, eu entendo esse argumento, eu entendo. Porque assim, o cancelamento de internet é muito fácil, a gente tá muito acostumado com isso. O Felipe Neto falar mal de ti, tu parar no Trend Topics, que tiraram o negócio do contexto. Eu fico... Eu tava conversando com um cara, o cara tava me dizendo isso. Não, tem um moleque, amigo meu, lá do meu interior, que tava falando lá que assiste o Flow e tal, não sei o que, começou a se envolver com droga por isso, não é? Por isso? Não, de alguma influência. Não, começou a achar legal os negócios de maconha e tal. Isso virou, assim como você faz propaganda de coisas, muita coisa aqui vira propaganda também, de alguma forma, né? Os pessoas querem ser vocês, né? Os moleque que vê como dois exemplos, que legal e tal. O imã não usa maconha. Não, mas o cara quer fumar umas paradas e começa... Há um poder de influência. Não tô dizendo que é culpa sua. Eu entendo esse argumento, mas eu preciso dar um... Não, eu só quero completar. Me preocupa o dia que aparecer no jornal a mãe dizendo que o filho morreu porque assistiu esses maconheiros do YouTube, tá ligado? Que pode ter razão ou não. Eu quero saber como é que tu vai se sentir à noite com esse tipo de processo. Se eu fico mal da galera ir no Spook e usar um vídeo que eu fui super legal pra bater no cara, não é? No dia que uma coisa que a gente faz acabar influenciando a galera nesse sentido, o que isso gera na saúde psicológica de alguém e tal, sabe? Então... Fora os malefícios pessoais que a gente já começou em off, né? Claro, claro. Mas assim, eu acho que... Como eu tô lidando com isso o tempo inteiro, com gente... Por causa do Máfia dos Mendigos também, que eu vi o fundo do poço da galera na droga. Cara, eu fico muito assustado com essas coisas assim. Eu fico com medo. Eu sou muito menos... Eu sou muito mais cagão do que tu, né? Eu sou muito mais receoso no poder de influência que a gente pode ter sobre outras pessoas, de entrar em algo que às vezes é só uma vez que ela vai de idiota e se envolve com quem não pode, deve alguma coisa, cheira alguma coisa diferente e tal, e entra na parada que ela não tem mais liberdade pra sair. Ela comete o erro uma vez e às vezes ela não consegue mais voltar atrás porque ela entrou em outra parada muito maior, sabe? Eu fico preocupado porque eu não sei, eu não consigo mapear como é que essas influências acontecem. Cara, eu entendo o que você tá falando. Mas você tá entendendo? Eu acho que... Vamos lá. Eu não quero ser indelicado, eu vim na sua casa aqui. Não, cara, pelo amor de Deus. Só pra deixar claro. Ninguém pensa isso aqui. Mas na minha visão é o seguinte. É... Eu entendo que a gente pode acabar influenciando as pessoas a, sei lá, tomar Pepsi, porque eu tô tomando Pepsi. Sei lá, fumar tabaco orgânico. Tomar hidromel. Tomar hidromel, caralho. Mas, cara... Isso é alcoólico, não? É. Mas, por outro lado, cara, eu... Se eu não for eu mesmo, então não tem por que eu tá fazendo isso aqui. Tá ligado? Então, assim, eu gosto de fumar essa porra aqui. Eu gosto de botar o pé em cima da mesma. Eu acho que eu não... Por mais que eu saiba que é possível, que provavelmente eu tenho esse poder de influência, eu não posso deixar de ser o mesmo. Essa é a minha visão. O que é que tu ia falar? O negócio é calcular. Talvez seja calcular quanto de nós mesmos e... Não é calcular. É justamente não calcular. A parada é não calcular. Tá ligado? Eu fumo maconha e eu não tô calculando o prejuízo que isso pode ser. Porque se eu calcular isso, eu tô calculando numa ótica só. Mas e as outras horas? E das pessoas que olharam e viram... Pô, não quero ser chapadão igual o Monark. Ficar perdendo os pensamentos. Às vezes não consigo concluir um raciocínio. Tá ligado? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado de achar que a gente é Deus. Sim. No sentido que, mano, eu não posso pôr na minha vida a responsabilidade de todas as outras pessoas que estão me assistindo. Eu fumo. Eu não tô falando que maconha vai te curar o câncer, tá ligado? Eu fumo porque... Se você falar ia aparecer conselho de medicina aqui pra... Exatamente. Eu fumo porque eu, na minha vida, eu desenvolvi esse hábito. E é só isso que eu tô dizendo aqui quando eu fumo. Que eu fumo. Tipo, as drogas, elas também têm muita hipocrisia em volta das drogas, desse assunto. Tem muita percepção que não é verdadeira, entendeu? E eu acho que você ser verdadeiro com o seu uso... Eu acho que você só tá mostrando a verdade pras pessoas. E aí, se a partir da verdade a pessoa vai tomar uma decisão na vida dela que pode prejudicar ela... Aí não sou mais eu, tá ligado? É as pessoas. A gente pode ter que tomar cuidado de achar que as pessoas não têm responsabilidade pelas atitudes delas. Tem, tem certeza. E a partir do momento que, por exemplo, esse menino aí que você falou que... Pô, achou que maconha era legal porque me viu fumando. Se ele viu na internet uma referência de droga e isso foi o suficiente pra fazer ele fumar... A culpa não é necessariamente dessa referência de droga. Porque referência de droga não tem só no Flow Podcast. Sim, sim. Tem em todas as mídias, em todos os filmes. A questão é, a gente tem que mediar as referências, ou seja, controlar as referências, ou a gente tem que controlar nós mesmos? Eu acredito que cada um tem uma responsabilidade individual pela sua vida. Eu não vou controlar a vida dos outros. Eu fumo maconha. Não tô falando pra você fumar maconha. Eu fumo maconha... Inclusive, não fumo maconha. Exato. Inclusive, a gente já falou várias vezes aqui no Flow que até os 25 anos, a maconha tem um poder muito prejudicial ao desenvolvimento do cérebro. Eu não recomendo que nenhuma pessoa, antes dos 25 anos, comece a fumar maconha. Eu comecei a fumar maconha aos 24 anos. Quando eu era criança, quando eu era jovem, adolescente, eu não bebia. Eu não fumava nenhuma droga. Eu tinha medo também. Eu sabia que eu ia viciar, entendeu? Porque eu sabia que eu tinha também essa personalidade. Isso é uma coisa que eu fui desenvolver aos 24, depois que eu já tinha uma maturidade. Ela falou, pô, legal, agora eu quero ver qual é das drogas. E mesmo assim, eu sofro consequências de ter me envolvido com maconha, que são coisas que, por exemplo, qualquer coisa que é muito bom, algo que te dá prazer, o ser humano tende a buscar repetidamente. E as drogas são isso. As drogas, elas te dão prazer. É por isso que a gente busca. Não só prazer. Se fosse ruim, ninguém queria, brother. Exato. E qualquer coisa que dá prazer, você pode viciar. Jogo, droga, refrigerante, álcool, sexo, poder, trabalho. Então, eu acho que o meu papel não é ser o moralista da parada, tá ligado? E dizer, é errado falar uma coisa, não foi uma coisa. O meu papel é ser humano, aqui no Flow. E as pessoas querem, vão ter a interpretação que elas tiverem da minha humanidade. E a única coisa que eu vou me comprometer é ser humano. Essa é a minha lógica. Moleque, bate aqui. Foi bonito, foi bonito. Foi bonito.